As vezes parece tão longe, não te colou, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de pronto Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender Deus tem o seu tempo, o seu jeito, o seu reino E eu apenas servo o sol, Deus tem o seu tempo, o seu jeito, o seu reino Amém, 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 amém As vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de pronto Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender Deus tem o seu tempo, o seu jeito, o seu reino Eu apenas servo o sol, Deus tem o seu tempo, o seu jeito, o seu reino Amém, amém, amém Deus tem o seu tempo, o seu tempo, o seu tempo, o seu tempo, o seu jeito, o seu reino Amém, amém, amém Amém, amém 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 Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem o seu tempo, o seu tempo, o seu reino Seu jeito, seu reino Eu apenas servo, sou Deus, tem Seu tempo, seu jeito Seu reino, amém Amém, amém Amém Deus tem Seu tempo Seu reino, amém Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer E entender que Deus tem Seu tempo Seu jeito Seu reino Eu apenas servo, sou Deus, tem Seu tempo Seu reino Seu reino Seu jeito Seu reino Amém 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 Obrigado.